Solta o parango, solta! Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar Tchu-cudu-tchu, tchu-cudu-tchu Eu e você, tchu-cudu-tchu Tchu-cudu-tchu, tchu-cudu-tchu Aí o papai fica maluco Tchu-cudu-tchu, tchu-cudu-tchu Eu e você, tchu-cudu-tchu Tchu-cudu-tchu, tchu-cudu-tchu Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada A sua filha tá em boas mãos Sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz um pagodão Sua filha tá em boas mãos Sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz um pagodão Tchu-cudu-tchu, tchu-cudu-tchu Eu e você, tchu-cudu-tchu Vamo aí, vem, vamo aí, vem Aí o papai fica maluco Tchu-cudu-tchu, tchu-cudu-tchu Eu e você, tchu-cudu-tchu Tchu-cudu-tchu, tchu-cudu-tchu Solta! Discuta, pagodão Calando a boca da concorrência Solta, solta, solta Solta, parando Solta, solta, solta Vamo aí Gatinha Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha Essa dança é gostosa e a galera vai virar Gatinha Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha Essa dança é gostosa e a galera vai virar Tchu-cudu-tchu, tchu-cudu-tchu Eu e você, tchu-cudu-tchu 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 Aí o papai fica maluco Tchu-cudu-tchu, tchu-cudu-tchu Eu e você, tchu-cudu-tchu 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 Se liga na ideia Sim Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada A sua filha tá em boas mãos Tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão Sua filha tá em boas mãos Tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão Tchu-cudu-tchu, tchu-cudu-tchu Todo mundo, todo mundo, todo mundo, vem, 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 vem Tchu-cudu-tchu Só tô parando, meu Deus Tchu-cudu-tchu Tchu-cudu-tchu Aí o papai fica maluco Tchu-cudu-tchu 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 Solta o parango, parceiro!